Bom dia, boa tarde, boa noite. Fim de semana com as oitavas de final do Paulistão, reunindo os oito melhores da primeira fase. Vamos aos classificados para as semifinais? Exibição de gala do Palmeiras na Arena Barueri. Logo aos três minutos Joaquim Piquerez encontrou Flaco Lopes na área. O argentino só teve o trabalho de empurrar para as redes de Pedro Rocha, Palmeiras 1x0. Flaco, artilheiro absoluto do Paulistão deste ano. É do Palmeiras! Hendrik fez uma bela assistência para Flaco, que fez um golaço. Primeira assistência do Golden Boy como jogador profissional. Gol! É Palmeiras! E é de novo dele! O cara tá iluminando! O artilheiro argentino reconheceu. 2x0 Verdão. Veiga com extrema calma e categoria encontrou Murilo pronto para fazer o terceiro gol. Trabalho em equipe. Belo lançamento de Veiga para Murilo Seleção. Murilo lembrou do Abel. Cabeça fria, coração quente. Outro que está jogando muito é Mike. Linda assistência para Piquerez, e Palmeiras 4, ponte preta 0. Show do Palmeiras e a ponte não via a cor da bola. De novo Mike pela direita, tabela perfeita e a conclusão de Flaco Lopes. Palmeiras jogando por música, colocando a macaca para dançar. Quinto do Verdão, de novo do argentino artilheiro do Paulistão. É do Palmeiras! A ponte ainda fez o seu, através de Renato, em cobrança de falta. A bola desviada enganou o goleiro Everton. Gol de Renato, que não é o Cajá, mas cobrou muito bem a falta. Final. Ponte preta 1, Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5. O Palmeiras enfrenta o novo horizontino nas semifinais, provavelmente jogando em sua casa desta vez, o Allianz Parque, que passa por reforma do gramado. O jogo está marcado para o dia 27. O Bragantino também se classificou diante da Inter de Limeira. Uruguaio Thiago Borbas abriu o placar, de cabeça. 1 a 0. De novo Borbas, aproveitando o rebote do goleiro Max. 2 a 0 para o Massa Bruta. Vitinho fechou o placar e selou a classificação. Final em Bragança, Inter 0, o Bragantino 3. O Braga pega o Santos nas semifinais, no dia 27. O tricolor paulista não contava com a arma secreta palmeirense. O meia-rômulo de cabeça abriu o placar para o Tigre, deslocando com categoria o goleiro da seleção de Dorival, Rafael. O São Paulo até tentou pressionar, mas não teve jeito. Ao menos empatou nesta linda arrancada de Lucas Moura e o gol de Ferreirinha, que levantou a torcida. São Paulo 1, Novo Horizontino também 1. E a decisão da vaga foi mesmo para os pênaltis. Se Lucas Moura é a alma do time e quem assume a responsabilidade, o mesmo não se pode dizer de Rami Sobrigues, um ex-jogador em atividade. Michel Araújo e Diego Costa erraram suas cobranças e Renato fechou a ponta, classificando o Tigre do interior paulista, que enfrenta agora o Palmeiras sonhando com a participação na final. Será que Rômulo joga contra o seu futuro time? E Eduardo Batista pode aprontar alguma surpresa para o Verdão, como fez com o São Paulo. E Eduardo Batista pode aprontar alguma surpresa para os pênaltis. E Eduardo Batista pode aprontar alguma surpresa para os pênaltis. E na vila mais famosa o Santos suou para se classificar diante da Lusa. Maceió assustou neste chute, que encontrou a trave de João Paulo e deixou a torcida desesperada. Definitivamente Henrique Dourado não é mais o ceifador. A chance da classificação esteve em seus pés, mas acabou mesmo foi nas mãos de João Paulo. Otero foi maldoso e acabou expulso. O jogo ficou ainda mais dramático. Mesmo jogando com um a mais, a Lusa não conseguiu vencer. A decisão da vaga foi mesmo para a decisão por penalidades. João Paulo pegou a cobrança de Felipe Marques. E Quintana também errou a sua. E o garoto Jair fechou a conta, classificando o Peixe. Não deu para a Lusa. Categoria Fiesa no meio do gol. Lá vem ele. Pé direito. João Paulo. O Santos vai passar à frente. Já foi autorizado. Lá vem Guilherme. Gol do Santos. Quintana precisa manter a portuguesa viva no confronto. Lá vem ele. Pé direito. Lá vem. O Santos pega o Red Bull Bragantino nas semifinais. Festa na vila mais famosa do mundo. Agora é com vocês. Quem faz a final deste Paulistão? Deixe seu palpite nos comentários, beleza? E aproveita, se inscreve aí no canal Pindorama. Dá essa moral aí? Nos vemos em breve. Combinado?